Gabi, vai dar sorte de ver baleia hoje? Será que você vai trazer essa luz aí? Canalagem oceânica sempre foi uma das minhas paixões. Ganhei meu primeiro caiaque aos 10 anos de idade e aos 16 eu já cruzava o Canal São Sebastião para a Ilha Bela, fazer algumas remadas longas pelo litoral. Continuei remando a minha vida toda. Dei a volta na Ilha Grande, remei de Paraty até São Sebastião. E quando a Gabi completou um mês de vida, eu dei a volta na Ilha Bela sozinho. Ter a minha filha ao meu lado hoje remando comigo, pequenininha, com um ano e pouquinho, é algo difícil de explicar. Quem sabe a canalagem oceânica também viria uma de suas paixões. É! Você é mimada? E aí Vamos seguir, vamos remar. Vamos lá. E aí, meu amor, mais um dia de remada com o papai. Oi, meu amor. E aí, meu amor. E aí, meu amor. E aí, meu amor.